Oi, eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, editora-chefe da revista Cosmopolitan Brasil e esse é o meu 11, 11º e último dia que eu passei nessas maravilhosas ilhas Seychelles. Esse país é formado por 115 ilhas, uma mais linda que a outra, quer dizer, não consegui conhecer todas, mas as que eu conheci eu posso dizer que são maravilhosas. Eu estou agora em Eden Island, que é a ilha da Marina, que está aqui atrás, porque eu passei os últimos cinco dias passeando de barco para conhecer o máximo de ilhas e praias possíveis. Antes disso eu passei uns dias, na verdade, Seychelles é formado por tantas e todas essas ilhas, mas tem três principais, que é Marre, que é onde fica o aeroporto, onde fica a capital, Victoria, que é a maior capital do mundo, e vários resorts, dois dos quais eu fiquei hospedada. O primeiro, Constance e Filha, é um resort grande, gigante, ótimo para ir com a família, várias duas praias, várias piscinas, vários restaurantes, atividades, super gostoso de ficar. E depois eu fiquei alguns dias também no Maya Luxury Resort, perfeito para quem está de lua de mel, porque tem quartos privativos, exclusivos, com uma piscina infinita e uma vista maravilhosa para uma praia chamada Anse Boalot. Depois disso, e eu fiz vários passeios, nesses dias que eu fiquei em Marre, mas eu também conheci as outras duas das ilhas principais, uma chamada Pralim, outra chamada Ladique, onde tem das praias mais lindas que eu já vi na vida. Em Pralim tem a praia chamada Anselásio, que já ganhou várias vezes o prêmio de praia mais linda do mundo, não à toa, porque tem água turquesa, tipo esse mar que está aqui atrás, e muita natureza, muita vegetação e uma delícia de ficar também. Em Pralim também tem o Vale de Mey, que é um parque conservado pela Unesco, que é considerado o Jardim de Éden, muito bonito de conhecer. E em Ladique, uma das outras praias muito premiadas também, muito lindas, chamadas Sortes d'Argent, com piscinas naturais, onde a gente fica nadando junto dos peixinhos, uma delícia. Aí, para completar, como eu disse, eu passei cinco dias no barco, descobrindo outras praias, como a Côte d'Or, que também virou uma das minhas preferidas, por também ter água turquesa. Aqui tudo tem água turquesa, todas as praias têm água turquesa, viu gente? Não tem como errar. E muita vegetação, muito linda. Seixéries é um país que me deixou encantada, porque ele tem zero desigualdade social, ele é totalmente seguro. E realmente é o paraíso na Terra. Eu só posso dizer para as pessoas visitem e se enxerguem, porque vocês não vão se arrepender.